Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra te mostrar alguns produtos que eu usei recentemente e que eu gostei bastante. Vou começar te mostrando a única maquiagem que eu selecionei aqui, quem segue a gente lá no Instagram já tá cansado de saber, que é esse delineador aqui da Benefit, que é o Roller Liner. Por que eu tô falando dele aqui de novo? Por que? Faz um ano que eu tenho ele, faz um ano que eu estou usando ele e ele ainda está super forte. Em um ano ele não secou. E como é um delineador em canetinha, isso é uma coisa muito impressionante, porque normalmente esse tipo de delineador aqui seca em dois, três meses. Eu vou falar a verdade, ele tem essa ponta fininha aqui, mas essa ponta já foi mais firme. Agora bem a pontinha dela aqui já tá um pouquinho molinha, mas mesmo assim tá funcionando perfeitamente. E eu sei que esse aqui é um delineador caro, mas usando já há um ano e ele não tá nem dando indícios de que vai acabar, porque a cor ainda está bem forte. Então, acho que vale a pena. E é um delineador, como eu falei, com a cor bem tensa. Ele é mais escuro do que aquele Tattoo Liner da Kat Von D, que é o delineador que todo mundo adora. Esse aqui é mais escuro que aquele. E ele também tem uma fixação boa na pele. Não chega assim a grudar e não sair de jeito nenhum. Se você chorar, ele vai sair. Mas ele tem uma duração bem boa e pra mim, pelo menos, ele não escorre e também não carimba nos olhos. Já usei ele até no carnaval, no carnaval do ano passado, e funcionou, que é uma maravilha. Então esse aqui é o... acho que é o meu delineador preferido da vida. E outra coisa que eu queria ver aí, se você me ajuda, eu fiquei pensando, como que pode que ele não secou ainda? Eu fico pensando se não é porque eu uso ele sempre. Eu uso, sei lá, umas 3, 4 vezes na semana. Então eu tô sempre usando. Eu não sei se isso faz com que a pontinha dele esteja sempre molhada. Ou se é do delineador mesmo. Não sei se eu tivesse deixado ele lá, parado durante uns 3 meses, se ele não secaria, sabe? Então, não sei. Se você já usou ele, me conta. Me contem nos comentários pra gente entender que mágica que tá acontecendo. Daí, outro produto que eu tenho pra te mostrar, que é o meu queridinho. E quando eu comecei a usar ele, eu não dei bola. Deixei de lado. E agora que acabou o meu outro produtinho pro rosto, eu comecei a usar ele e me apaixonei. É o Improvese da Dermage. Ele é um... tipo um serum. Assim, ele é até branquinho. E tem vitamina C. E eu tava achando que ele tava me dando espinha, mas não era ele que tava me dando espinha. Eu acusei ele injustamente. Porque eu voltei a usar e a minha pele tá super boa. E assim como qualquer produto que tem vitamina C, eu acho que esse tipo de cosmético dá uma radiância na pele, sabe? Você consegue perceber que... Não sei, parece que a pele tá saudável. Parece que vem alguma coisa de dentro, assim. E eu gosto da textura dele que é tipo um serum mesmo. Então, pra quem tem pele oleosa, pode usar de manhã ele, porque ele não deixa a pele oleosa, melada, brilhando. Só que... Essa mesma textura dele transforma esse aplicador aqui num negócio não muito bom de usar. Porque como ele é um pouquinho grosso, é ruim de usar o contagotas. Às vezes a gente aperta e não vem produto. Ou você aperta pra aplicar e não sai, sabe? Então, esse aplicador dele não funciona muito com essa textura aqui. Mas, é um ótimo produto e eu me rendi. E agora ele tá quase acabando. É ele que eu tô usando de noite e tem dias que eu uso de manhã também. Depois eu passo protetor, eu tô gostando bastante. E daí outra coisa que eu também tô usando pra tratamento da pele é esse produtinho aqui da Profuse, que é o... Não sei se o nome dele é. Que é Claire? Que ele é um produto pra área dos olhos. Teoricamente, ele ajuda a clarear a região dos olhos pra diminuir a olheira, mas esse benefício aí eu não consegui perceber. Mas, ele tem uma textura, assim, grossa que hidrata bastante. Na hora que a gente passa no rosto, já dá aquele super efeito de pele cuidada, pele hidratada. Eu tenho a região dos olhos bem ressecada. Até se eu não passo produto nenhum, fica até umas ruguinhas mais aparentes. Então, eu gosto de usar produtos tipo creme hidratante na região dos olhos. Pra mim, é essencial. E esse aqui ainda tem uma... Eu acho que ele tem uma... Tipo uma cintilância na fórmula dele. Quando a gente passa, parece que dá uma iluminada nessa região aqui. E estou gostando bastante. O único porém que eu tenho dele é que eu acho ele meio grosso. Às vezes, na hora de espalhar, eu acho que ele pega um pouquinho, assim, na pele, sabe? Eu gosto quando o produto é um pouco mais fluido. Mas estou gostando bastante desse produto aqui da Profuse. Recomendo. Outra coisa que eu estou usando e gostando bastante é os produtos da linha Detox Energizante da Palma Olive. Eu estou aqui te mostrando o shampoo. Eu acho que ele tem um cheirinho bem gostoso. Ele tem essa fórmula transparente aqui. E eu sinto que ele limpa o cabelo oleoso, mas sem deixar ressecado. Porque isso é um... Os produtos que são feitos pro cabelo oleoso, às vezes, eles são muito adstringentes. Eles são muito detergentes, sabe? Eles limpam tanto o cabelo que o cabelo fica ressecado depois. E eu acho que esse shampoo que não acontece isso. Ele deixa o cabelo soltinho, mas sem ficar ressecado. E o condicionador dele, que não está aqui, deve estar lá no banheiro, também funciona super bem pro cabelo oleoso. Ele condiciona os fios, desembarassa, deixa mais fácil na hora de pentear. Sem pesar, sem deixar melecado, sem deixar escorrido. E também sem ser fraquinho demais, sabe? Porque, às vezes, os condicionadores pro cabelo oleoso são meio nada, assim. Tipo, parece que não passa nada. E esse condicionador, não. Acho que ele funciona direitinho. E daí, por último, tem também outro produto pro cabelo aqui, que é um produto da Nioxin. Nioxin, Nioxin, que é um tratamento intensivo pra ser usado à noite no couro cabeludo. E ele é um... Isso aí pra dar mais densidade pro cabelo. Eu estou usando ele faz um mês, dois meses e ele tá por aqui. Eu ainda vou fazer uma resenha completa no blog, comparando as fotos, pra ver se ele deu mais densidade no meu cabelo mesmo. Mas, o que eu posso dizer, que eu já percebi com ele, que eu uso, depois de lavar, depois de passar o condicionador, antes de pentear meu cabelo, eu ponho umas gotinhas no couro cabeludo, espalho, faço uma massagem com as mãos. E eu percebo que isso meio que dá uma refrescada no couro cabeludo, como se ajudasse a deixar o cabelo mais soltinho, sabe? Eu acho que esse benefício nem é prometido aqui por esse produto, mas eu sinto que o meu cabelo fica bem mais sedoso, soltinho, desgrudado, sabe? Do couro cabeludo, parece que ele ajuda bastante nesse sentido. Agora, sobre a densidade, a gente vai ver quando eu comparar as fotos, ainda não posso dizer sobre isso. Mas, de modo geral, eu acho que esse produto aqui tá me deixando o meu couro cabeludo mais saudável, se é que dá pra dizer. E como o meu cabelo é oleoso, agora no verão fica difícil a situação, porque eu suro e desde já é oleoso, de granto na cabeça, e eu tô achando que esse produto aqui tá me ajudando a deixar o cabelo com carinha de limpo por mais tempo. E são esses alguns dos produtos, nem todos são lançamentos, alguns são lançamentos que eu comecei a testar recentemente, que eu estou gostando, porque eu não fiz resenha no blog ainda, farei em breve. Aproveite o seu final de semana, seja gentil com as outras suas mulheres e beijos!